Uma profunda depressão é o resultado do sentimento de perda, se isso não for contido a tempo. Esse processo pode levar anos para cicatrizar e pode destruir a vida da pessoa, que se torna amarga e ressentida a um passo do desespero e de atos impensados. Quantos su-su-i-i-si-si-jo-jo-s se originam de situações assim? A rejeição nos atinge desta forma porque acreditamos que não temos nenhum valor. Não passa pela nossa cabeça que isso não é um problema nosso, que é um problema do outro. Quando se tem o conhecimento e o controle da própria produção de neurotransmissores e hormônios, este sentimento de rejeição pode ser resolvido em questão de horas ou dias no máximo, pois todo sentimento tem uma base bioquímica, é uma via de mão dupla, é possível criar e destruir. Então, podemos tratar a situação de forma racional. Quando somos rejeitados, o que devemos fazer? O senso comum nos diz para rejeitar também e talvez até odiar a outra pessoa. Seria este um contra-ataque lógico, só que neste caso a lógica não funciona. O que devemos fazer é continuar amando, emanando amor como sempre fizemos. Não importa o que o outro faz, devemos continuar amando sempre e não de uma forma impessoal, e sim com o mesmo amor que sentíamos. Na verdade, não deve haver nenhuma interrupção deste sentimento, independentemente do que o outro faça, o amor não deve cessar nunca. Desta forma, a dor não se instala e continuaremos felizes. Isto pode parecer utópico e impossível para quem lê apressadamente. Pode achar que isso não existe, que é teoria ou romantismo. Não é, isso é absolutamente real e possível. Quando se atinge um nível de fusão com o Criador, isso passa a ser o normal. Aliás, não poderia ser de outra forma. Quando nos tornamos amor, só podemos amar. Não há como ser diferente. É uma felicidade contínua. Amamos independente das circunstâncias. Mesmo rejeitados, continuamos amando o outro. Continuamos tratando bem, comunicando-nos, amando como sempre, embora não possamos expressar em sua totalidade o amor que sentimos. Porque esse é um problema criado pelo outro. Esta é a única solução que existe. A única solução que funciona. A única atitude que podemos tomar para manter a nossa felicidade é continuar amando sem cessar, pois o amor é tudo na vida. Em alguns dias, a dor de uma paixão, que por qualquer motivo não possa prosseguir, pode ser eliminada e uma nova vida pode recomeçar. Não há nenhum motivo para se continuar sofrendo quando a razão diz que aquele amor não tem mais chance de existir. A dor emocional é apagada e fica apenas a memória do que se viveu sem dor. A dor emocional é o denominador comum da humanidade. Todavia, todo esse sofrimento pode ser resolvido e curado, aprendendo-se como conduzir um relacionamento que seja bom para os dois. O sentimento de dor é resultado de uma bioquímica específica, neurotransmissores e hormônios neuroassociados com determinada pessoa. Mudando-se essa fórmula química, a dor desaparece quase que imediatamente. Uma frequência específica muda essa química e a dor desaparece em poucos dias. Não há razão para continuar sofrendo dessa forma. A solução existe. No artigo científico, como parar de amar alguém, publicado recentemente, garante-se que não há uma forma de se desapaixonar e que só o tempo resolve isso. Comentam no artigo que é preciso fazer exercício físico para gerar dopamina para sair da depressão. No artigo também falam sobre a possibilidade de surgir uma pílula para se desapaixonar. Como sempre, o raciocínio é baseado na física clássica. Tem de ser uma pílula, uma partícula. E é por isso que até hoje não encontraram a solução para isso, pois a solução está na mecânica quântica. Este assunto, como todos os outros, tem de ser abordado com um paradigma quântico. Há quase 20 anos, venho explicando e mostrando que é possível parar esse sofrimento. A paixão é uma fórmula química composta de dopamina, endorfinas, serotonina, ocitocina, etc. É um conjunto de neurotransmissores. Ver parte 3 que, numa proporção determinada, gera a paixão. É um percentual de cada neurotransmissor que dá esse sentimento. Se esse percentual de cada neurotransmissor for alterado, a paixão desaparece. Não há necessidade de sofrer. Toda bioquímica cerebral é produto de como a pessoa pensa e sente. Isso é que faz com que o cérebro produza ou não os neurotransmissores. Isso tudo pode ser induzido e controlado, criando e ou eliminando a paixão. Não há necessidade de ficar sofrendo por uma paixão não correspondida. Resumindo, com a ressonância harmônica, equilibramos a bioquímica cerebral que nos permite experimentar novamente a sensação de alegria e felicidade. Conquistar com a utilização de arquétipos. Conquistar é despertar no outro o sentimento do amor, da paixão e do desejo. Usando-se os arquétipos adequados, modulamos a produção dos neurotransmissores e hormônios desejados tanto em nós como no outro. Platão se referia aos arquétipos como ideias primordiais. Arquétipo é o projeto de tudo que existe. Nada pode existir sem antes ter sido pensado. O arquétipo é a perfeição de tudo o que existe no universo. O jogador de futebol perfeito, o vendedor perfeito, o empresário perfeito, o general perfeito, o professor perfeito. Existe também o arquétipo do sedutor perfeito. Tudo que eu falar no gênero masculino se aplica também ao feminino. Todo arquétipo é masculino e tem a sua contraparte feminina. Existe um arquétipo para relacionamentos afetivos, especificamente conquista e sedação. No cinema, isso foi mostrado no filme Don Juan de Marco, por exemplo. Nos seres humanos, os arquétipos provocam reações afetivas e emocionais. Geram sentimentos através da modulação dos neurotransmissores e hormônios. Isso é da mais extrema importância em todas as áreas humanas. Tudo que se faz em publicidade é baseado em arquétipos para criar as neuroassociações com os produtos. Nos relacionamentos, a questão é a felicidade amorosa. É isso mais do que nunca. Depende de arquétipos. Todo homem e toda mulher estarão vivenciando determinados arquétipos. Além do que, estarão rodeados de estímulos positivos. E aí Tchau.